O pedido da defesa de Lúcio Bologna Furnar feito este juízo para que ele fosse concedido o regime domiciliar diferenciado fechado, considerando as razões apresentadas dado vista do Ministério Público Federal que se manifestou favoravelmente e a mim me surgiram algumas dúvidas primeiro, coloquei aqui no dia 15 de dezembro de 2017 coloquei aqui que há uma ação cautelar um mandado de prisão do Supremo Tribunal Federal o processo que já está nesta vara em um desfavor que Lúcio Bologna Furnar para esclarecer se haveria alguma prejudicialidade quanto ao cumprimento ao acordo de colaboração neste processo segundo, se for na hipótese superada esta prejudicial nós temos uma situação inusitada porque nós estamos em fase de alegações finais ainda não há sentença e eu cogitei da possibilidade que eu trago ao contraditório de suspensão dos efeitos do acordo até a sentença e revogando-se ou substituindo-se a prisão os dois mandados de prisão por medidas cautelares alternativas essa é a minha não é proposição mas uma cogitação então suspenderíamos o acordo na sentença voltaria a se falar do acordo e aí nós trataríamos agora este assunto como medida como uma provisoriedade nós trataríamos como uma questão provisória ou seja dentro de um processo que ainda não teve sentença que deve já ter sentença então nós nós substituiríamos com as medidas que poderiam ser impostas para fins para que possam ter a mesma eficácia de controle judicial substituindo a prisão e na sentença voltaríamos ao acordo novamente essa é uma sugestão segundo superada essa questão nós teríamos o outro problema de aplicação do regime eu me adianto aqui que não está na lei não tenho nenhuma objeção quanto a remissão que foi já foi reconhecida pela justiça do Distrito Federal embora ele tenha sido preso desde 1º de junho o seu discurso lunar mas tem aqui todo o trabalho tem todos os cursos que ele fez para que se possa fazer essa detração já ultrapassando os dois anos aqui para todos os fins de direito o problema aqui que me ocorre é quanto essas medidas acautelatórias aliás essa prisão domiciliar ser cumprida é com o mesmo efeito aqui eu nunca deferir nenhuma prisão domiciliar todas foram deferidas pelo tribunal pelos réus que estão aí no Paraná em São Paulo é porque a prisão domiciliar precisa da tornozeleira nós não temos São Paulo também anuncia que não tem por algum motivo a justiça federal do Paraná tem lá tem uma fiscalização dentro da própria vara tudo que eu soube e está estruturada para fazer esse cumprimento então eu coloco essa questão já se for superado essa questão se nós entrarmos nessa questão de prisão domiciliar a minha sinalização é de que até a sentença do seu Lúcio Bolo e Afonário permaneça em Brasília seja para suspendendo o acordo de colaboração premiada suspendendo-se com as medidas acautelatórias ou cumprindo a o regime a prisão domiciliar aqui em Brasília até a sentença quando não se pode fiscalizar melhor essas condições substituindo a tornozeleira eletrônica dando eficácia a prisão domiciliar que pela lei embora esteja no acordo a prisão domiciliar no meu sentido é para pessoas de mais de 80 anos enfermas uma pessoa saudável dentro de uma casa é uma coisa eu acho assim muito muito difícil de se cumprir então eu mas como está no acordo é necessário se dar essa eficácia a este cumprimento a eficácia desta prisão domiciliar então essas doutores são as minhas colocações para que nós possamos discutir aqui e chegarmos a um denominador comum para que a gente possa decidir a situação do senhor Lúcio Bolão Funaro colaborador perante a justiça federal o ministério público federal doutores calculadores da república o primeiro ponto excelência eu gostaria até de ouvir a posição da defesa é de que não me parece dentro de uma lógica de evolução no cumprimento de pena que seja muito adequado o réu colaborador sair quando ele se encontra preso no momento da colaboração ele sair da prisão né voltar a um regime de liberdade total com cautelares substitutivas para depois ter que voltar a ser preso com medidas de execução de pena então se em vez me parece que a primeira proposta de vossa excelência seria essa em vez de estabelecer a prisão domiciliar estabelecer medidas cautelares substitutivas né não me parece que seja muito sequer até do interesse da defesa né e dentro dessa lógica de evolução no cumprimento de pena né que a pessoa sai da prisão para depois ter que voltar à prisão se a pessoa já se encontra presa o ideal é que ela evolua no regime de prisão menos grave menos ofensivo né com mais possibilidades mais dignidade mas sem ainda retornar a liberdade total permitindo já a detração de sua pena né que vai ser inevitavelmente decorrente do processo penal gostaria de ouvir a defesa a respeito desse ponto então seu vossa excelência doutora Sara doutor Felipe tem agido então de um modo extremamente correto técnico e humano então assim não há nenhuma ponderação negativa seria muito simples para a defesa à luz dos direitos fundamentais das liberdades aproveitar e aderir ao posicionamento do doutor Balisner e dizer olha então façamos o seguinte medidas cautelares outras enquanto etc não nos parece razoável dentro da linha inclusive da própria conclusão do parecer doutor Federico me parece lapidar que define bem o que é um instituto de colaboração principalmente porque principalmente porque temos muitas dúvidas ainda doutor Balisner na consolidação deste instituto mas o que é fundamental hoje né para que ele siga ígido para o benefício do próprio país enquanto sociedade não mais em questões de processo penal é que haja confiança entre os convenientes aqueles que assinaram o que significa dizer isso no momento em que há um acordo homologado no Supremo Tribunal Federal em que ainda vossa excelência como doutrinador sabe a discussão com relação a esses regimes de cumprimento que são discutíveis em certos aspectos jurídicos legais melhor dizendo mas que jurídicos não impedem uma construção inovadora como outros institutos tantos que nós temos mas me parece lapidar essa conclusão do último parecer do doutor Frederico por fim considerando que o acordo de colaboração premiada constitui-se como uma relação de credibilidade entre o Estado e o colaborador o órgão ministerial não se opõe que o deslocamento do colaborador do aeroporto de Brasília ao município de Vargem Grande do Sul de São Paulo se faça por conta própria determinando este juízo apenas o tempo razoável para que este se apresente ao juízo daquela comarca para início do cumprimento do regime domiciliar fechado diferenciado ou seja para mim isso é lapidar do que deve graçar em termos de relação entre acordantes de um acordo de colaboração premiada e uma vírgula fala do lugar um descumprimento com duras consequências para quem descumpriu tanto o eventual acusado quanto o próprio Ministério Público então no momento em que as coisas caminham nesta direção doutor Valisney me parece o seguinte primeiro com relação ao local desse cumprimento aliás começo do começo de sair de medidas cautelares que são mais leves do que uma prisão domiciliar para voltar a tal hoje o Lúcio se programou por completo para obedecer eu até conversei com ele eu disse Lúcio eu sou contrário a esse negócio de colocar câmera vigilância isso fere a dignidade humana de direitos fundamentais ele disse Bruno eu não tenho absolutamente nada a temer eu quero ser espartano no cumprimento de tudo que foi estabelecido como Ministério Público e quero que ele saiba e veja sim o que eu estou fazendo eu fiquei vendido eu digo se você pode eu nem sabia que foi você que fez a proposta nem sabia o doutor quando eu li no parecer tem pará eu fui repetido no primeiro e no segundo eu digo poxa o Ministério Público está indo além o que é isso foi o Lúcio que propôs então assim enquanto mantém essa excelência esse princípio de boa vontade de confiança o Lúcio hoje montou uma estrutura na sua fazenda para viver lá com toda dificuldade de uma opção domiciliar imagina o Lúcio o sujeito que é inquieto depois de um certo tempo como será mas daí por que diante da sensibilidade de vossa excelência isso restando como o lótus do cumprimento desde já seja com que figura domiciliar em função da existência da cautela ou já do cumprimento que me parece razoável diante de um acordo firmado sem nenhum tipo de pendência ou discussão pelo contrário todos estão cumprindo fielmente este acordo e o Supremo homologou isto muito bem que ele cumpra efetivamente nessa estrutura que ele se compromete em 30 dias a implantar esse sistema de câmeras que como foi feito com a Roberta independentemente de existência de tornozeleira foi feito com o cumprimento e fiscalização do juízo da terceira vara federal de lá que pode ser feito pelo juízo de Vargem Grande até que efetivamente se disponibilize ou não essa tornozeira felizmente a Roberta hoje já está na rua no sentido pleno mas não usou nenhum momento de tornozeleira porque não tinha mas a fiscalização seguiu ela semanalmente ia ao juízo prestar conta e tudo funcionou da maneira plena por quê? porque todos esses envolvidos hoje diante de tudo que aconteceu não querem olhar para o lado querem cumprir inígida e integralmente tudo aquilo que combinaram com o Estado é o melhor para eles eles sabem que é o melhor para eles então assim resumindo o que eu penso poderia doutor eu acho que hoje o Lúcio está preparado para ir para a sua casa a sua família está preparada a sua filhinha de está com três agora um ano que três que ele perdeu todo esse momento a esposa dele me permita Lúcio dizer isso até em público me mandou um vídeo dela com as malas na mão esperando o papai e ela chegou a vir na sexta achando que ele iria você nem sabe disso era uma surpresa e ela voltou frustrada para São Paulo porque o Lúcio não saiu está lá com a malinha na mão e eu aconselho com a Raquel uma grande mãe uma grande esposa que ele tem dizendo dos sonhos que ela tem falando o nome do pai em função dessa mudança que para ela é um evento e a casa está toda modificada para essa mudança então assim me parece que não haverá nenhum prejuízo ao juízo muito pelo contrário tenho certeza plena que o Lúcio cumprirá ipses líderes todas as determinações que lhe forem postas o que for necessário de um diálogo antes que se trave talvez uma definição de celulares etc etc que eu acho que isso pode ser feito aqui serei porta-voz de qualquer situação que esteja desagradável para o lado de cá ou do lado de lá mas assim hoje excelência me parece que o melhor a se fazer é que o Lúcio efetivamente vá para a sua casa em Vargem Grande siga tudo aquilo que foi firmado em colaboração com o Ministério Público com a PGR homologar no Supremo e que assim na minha leitura não vai haver ruído de comunicação não vai haver nenhuma dificuldade para este juízo o Lúcio estará sempre a posto e me parece que hoje em termos de confiança e segurança tanto jurídica quanto em sentido amplo para o próprio acusado ou acordante aqui é o melhor caminho a se tomar eu firmaria o último parecer como o primeiro que se pudesse no sentido de leitura de colaboração leitura de práticas vamos dizer assim de credibilidade entre Estado e acordante assinaria os dois pareceres integralmente eles estão corretos do ponto de vista técnico mas acima de tudo entendendo este Instituto como acima de tudo independentemente das indefinições existentes que vão se sedimentar com o tempo com a própria jurisprudência ou com a mudança legislativa também acima de tudo hoje para que siga a índice do Instituto e que alguém queira hoje e possa assinar com o Estado desse Instituto é que seja respeitado o que está escrito se não tem nada absurdo anômago desproporcional ou não cumprido me parece que o acordo merece sim ser observado e qualquer placa tectônica desajustada ela vai se ajustando com o tempo então assim a defesa entende que o Ministério Público emitiu dois pareceres tecnicamente irrefutáveis agora a ponderação do Dr. Anselmo poderia eu dizer ficamos em cautelares até que volte-se ao domiciliar não me parece razoável e acho que a defesa tem responsabilidade e penso sim o Lúcio daqui deveria sair para sua residência em Vagem Grande seguir a sua vida fazer o curso inclusive que eu vou requerer a vossa excelência caso isso fique determinado inclusive com mais horas até do que foi firmado no acordo porque o Lúcio hoje pretende ter uma vida nova uma vida diferente e isso vai ficar à luz do sol que é a maior bactericida que existe ele não tenha nada a esconder de vossa excelência do Ministério Público do que quer que seja então assim eu clamo a vossa excelência essa sensibilidade o Dr. Anselmo sabe o quanto eu fiquei preocupado com os últimos acontecimentos por quê? porque acima de tudo além de advogado eu sou pai de família eu tenho quatro filhos e quando eu vi aquela cena da Pietra com a malinha indo e sendo frustrada eu me coloquei no lugar da mãe do pai e me doeu bastante eu percebi que o Estado pode fazer melhor por tudo isso que vem acontecendo no país e tem como e da melhor maneira em interesse da sociedade e daquela criança maravilhosa que merece a partir de então uma nova chance eu não estou nem olhando mais para o Lúcio eu estou preocupado com a Pietra hoje a minha preocupação é a Pietra não vou nem mencionar a Vossa Excelência que a Raquel precisa fazer um procedimento ela está com o cisto no ovário e ela precisa urgentemente fazer eu estou aqui com mas acho que não é necessário mostrar a Vossa Excelência estou aqui com o requerimento médico a requerição médica para fazer quem vai ficar com a Pietra e que bom que vai ficar agora assumindo sua responsabilidade com o pai então assim há todo um contexto Excelência já pronto estruturado para honrar o acordo firmado com a PGR e que a família fica-se agora Ígida tenha uma chance de maior felicidade principalmente para essa menor que precisa desse carinho paterno a partir de agora então me parece hoje que a melhor decisão é efetivamente o cumprimento pleno do que foi estabelecido o teor pleno do último parecer do MPF com relação a Vagem Grande e a obediência a tudo que se comprometeu com relação a instalar as câmeras a comparecer ao juízo de Vagem Grande prestando conta mais do que isso vou requerer a Vossa Excelência que ele frequente uma universidade lá próxima a 20 quilômetros que ele não use veículo que alguém dirija para ele que ele semanalmente mande o relatório das suas frequências para Vossa Excelência mostrando que o Lúcio hoje é uma nova pessoa e que ele merece essa segunda chance diante de tudo que já fez em termos de colaboração também então Excelência essas são as palavras iniciais da defesa eu estou grundo aqui veja bem vamos por partes primeiro nós vamos que isso não ficou definido aqui nós temos um outro mandado de prisão se eu tivesse liberado até na semana passada na sexta ou na segunda ele teria um outro mandado de prisão nós estamos trabalhando num momento provisório ainda nós temos sentença essa que é a minha objeção não estou assim de qualquer modo não estou em nenhum momento querendo aqui assim descumprir o acordo quando eu falei quando eu falei prisão domiciliar que eu falei no sentido de que é a questão da eficácia na prisão domiciliar então nós estamos mas primeiro nós vamos ter que ultrapassar isso aqui nós temos um outro processo com o mandado de prisão que foi feito lá então nós temos que nós estamos num momento ainda da provisoriedade embora a sentença também seja provisória de certo modo mas ela já é um momento mais definitivo então nós não temos a sentença pode ser até absolutória em tese para ele em tese pode ser uma pena maior ou menor embora o acordo é questão de cumprimento então como nós não estamos diante ainda de uma sentença por isso que há essa cogitação da suspensão e esses dois mandados de prisão seriam substituídos por uma cautelatória mas se nós ultrapassarmos isso nós vamos trabalhar em cima da eficácia da prisão é do cumprimento da medida da medida de prisão domiciliar o regime diferenciado como está no acordo o problema é que nós não temos torneio eletrônica eu não sou assim embora haja uma confiança concordo contra a confiança mas nós temos assim dois motivos de prisão preventiva no momento antes da sentença e esses dois motivos eles precisam ser reavaliados também nós temos um motivo da primeira prisão longos motivos temos outro motivo então isso não é até pessoalmente eu vi na audiência senti que verdadeira o espírito dele de cumprir o acordo etc isso aí tudo bem sentido há uma plausibilidade em relação a ele no cumprimento do acordo se percebe isso quanto ao papel de colaborador o problema é eficácia jurídica para o acordo não há torneio eletrônica nós temos três réus aqui um está no Paraná outro um empresário lá do TRF solto quando deu a prisão domiciliar que nós não temos controle nenhum o juiz não manda para cá nenhum relatório então nós temos que ter eu quero no caso dele de certo modo como é a primeira vez que eu estou referindo uma medida a uma prisão domiciliar então nesses últimos tempos a lei também é nova a mudança o que me preocupa é uma eficácia para isso eficácia jurídica não há tornozeleira não há tornozeleira é aqui em Brasília ele cumprindo até a sentença é mais fácil de uma fiscalização daqui e cumprindo o nosso papel como juiz um oficial de justiça ir lá ele fazer um contato direto aqui se for ou até mesmo comparecer aqui quinzenalmente fazer uma audiência dessa onde ele vai falar as atividades é um controle um controle jurídico que nós temos que fazer então é muito mais fácil aqui para esse cumprimento até a sentença depois da sentença tudo bem então nós não temos a sentença a gente não sabe ainda qual vai ser a sentença o juízo que vai ser analisado estamos em alegações finais essa sentença deve chegar aí próximo em fevereiro porque vai haver alegações finais da defesa então nós ultrapassando como eu estou falando dessa questão nós temos ainda dois motivos de prisão que não foram avaliados nós já estamos num acordo com a sentença como a senhora bem disse são questões novas que nós temos que levar aqui então o que me preocupa ou seja eu não estou fazendo nenhuma objeção quanto a um acordo aqui da prisão domiciliar isso tudo já está definido foi foi feita uma homologação inclusive no Supremo Tribunal Federal mas nós temos duas prisões cautelares aqui com motivos e eu preciso então com isso juridicamente redobrar um controle por mais que como digo pessoalmente sei que isso aí não tenho nenhum receio mas juridicamente preciso redobrar esses cuidados essa cautela dentro dessa cautela daí que mesmo diante de uma prisão domiciliar como os senhores estão posicionando é muito mais fácil uma fiscalização jurídica aqui em Brasília com um oficial de justiça se eu mandar para a Vargem Grande daqui que chega a carta precatória lá daqui que para cumprir nós temos toda essa dificuldade pois é nós temos uma dificuldade é a não ser que nós fizéssemos direto de lá para cá já são montadas essas câmaras as câmaras é coisa que eu acho que ele consegue fazer eu posso fazer eu já me dispus primeiro foi montado todo um esquema de segurança dentro da minha casa por razões óbvias dois dias depois de eu assinar meu acordo pela ação premiada invadiram a minha casa em São Paulo graças a Deus minha mulher e minha esposa e minha filha não estavam lá e foi feito já um esquema que todas as pessoas que entrarem vão ser registradas com o nome RG e vão assinar do lado e eu posso mandar esses relatórios diariamente ou semanalmente para o senhor ou para o senhor o prazo que foi pedido aqui de 30 dias para instalar as câmaras foi um prazo um pouco mais alongado em virtude dos final do ano mas eu acho que eu consigo encurtar esse prazo o mais breve possível as senhas das câmaras quem vão ter vai ser o juízo e o MPF ou seja o senhor a qualquer hora do dia vai poder entrar na câmara e falar pede por isso aparecer na frente da câmara e eu vou estar na frente da câmara e elas vão monitorar 100% do tempo gravando a entrada e a saída de todas as entradas e saídas que tem na propriedade segundo em termos de segurança minha pessoal e da minha família é muito mais fácil eu fazer essa segurança numa cidade pequena do que numa cidade que nem Brasília o senhor a te convir que hoje eu vivo uma batalha contra o governo foi por minha causa que foi apreendida uma das causas de que foi apreendida a maior quantidade de dinheiro vivo pela polícia federal já feita no Brasil então quem sofreu todos esses efeitos não deve estar contente eu não tenho que me empreender e o último lugar que o senhor me perguntar se eu queria ficar é aqui em Brasília por quê? porque aqui eu vou acabar encontrando políticos que eu não quero encontrar eu vou acabar encontrando pessoas que eu não quero encontrar eu preciso acabar de completar meus anexos que eu tenho 60 dias para completar e eu não tive condição de fazer esses anexos de dentro para a puta porque eu não tenho acesso à internet eu não tenho acesso a documentos eu preciso me comunicar com advogados fora do Brasil para que possam dar perdimento ao dinheiro que está lá fora que eu já estabeleci de um acordo de delação premiada eu preciso fazer reunião com meus advogados se o senhor achar que eu tenho necessidade de vir a cada 15 dias aqui eu me proponho a vir a cada 15 dias aqui da minha cidade a Campinas são 100 quilômetros eu pego o carro desde que o senhor é motorista eu pego o motorista eu não vou dirigir por aconselhamento até do Ministério Público eu não quero que você dirija por exemplo hoje eu ia sair daqui ia pegar um jato para ir para a situação um jato privado para você não quero que você faça isso e eu não vou fazer eu tenho tomado todas as medidas que são me aconselhadas e não que elas são mandadas elas são aconselhadas como sendo olha isso aqui é um bom senso isso aqui é um mau senso e tenho ciência que eu tenho que ter um comportamento de condizente com quem teve o acordo de delação premiada aceito e o senhor tem mais uma segurança uma cidade que tem 35 mil habitantes o senhor pode ter certeza que se eu puser meio pé fora da rua vai ter 300 pessoas falando que eu puse o pé fora da rua porque tem 300 pessoas lá que no mínimo que não devem gostar de mim ou que tem alguma coisa então eu vou vou denunciar que funciona a hora eu não tenho e não vou fazer nada que eu não seja autorizado para usar o telefone eu vou pedir para o senhor hoje para ver se eu vou poder frequentar o curso na faculdade conforme dispõe a lei 7.210 artigo 126 129 de acordo com a SUA 341 do STJ eu vou perguntar para o senhor se eu posso fazer e o que eu mais quero deixar claro aqui na frente do senhor é poder sentar aqui nessa cadeira daqui 5, 6 anos e provar para o senhor que uma pessoa que vivia num mundo que não era correto conseguiu se reciclar e passar a ter uma vida correta digna e com todos os seus desejos supridos pode ser que eu não tenha o mesmo padrão de vida que eu tive no passado mas eu vou ter um padrão de vida que é um padrão muito bom é isso que eu quero demonstrar e acho que isso vai ser a maior lição que vai ficar para todos os colaboradores de que a colaboração convence eu vou adimplir com todas as minhas obrigações vou reciclar minha vida e vou poder demonstrar para todo mundo que eu tenho capacidade de gerir negócios lícitos e sem nenhum problema muito bem vamos então definir aqui algumas coisas essa câmera pode suprir a tornozeleira o senhor vai poder acessar a câmera da sua casa como eu lhe falei o senhor quando está na prisão comercial ainda está sob a tutela do Estado qualquer coisa que aconteça com o senhor é uma responsabilidade do Estado então por isso que eu falei isso é muito importante como eu falei nós temos três presos domiciliares a gente não tem controle nenhum aqui é isso que eu não quero que ocorra em relação a este caso que está sendo deferido pela própria vara os outros não foram deferidos por aqui eu sei eu sei então eu preciso como é que seria o senhor tem como explicar o senhor pode explicar como é que seria essa qual vai ser a via pela internet como é que vai ser é o seguinte o senhor vai entrar o senhor vai entrar na internet vai digitar um código de usuário e uma senha o doutor Anselmo ou a doutora Anselmo ou quem eles designarem na 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 vara vão ter o seu nome de usuário e a senha e vocês terão acesso durante 24 horas parte externa e uma sala todas as entradas e saídas da casa e um ponto fixo dentro da casa onde o senhor queira ó se dirija lá eu vou no mesmo momento e me dirijo ali e o senhor vai me ver vai ser feito dessa maneira e instalado um aparelho de DVR que é um aparelho que grava as imagens durante 30 mais 60 dias ou seja o senhor tem o retrospecto de 90 dias de todo mundo que entrou e saiu da minha casa no próprio sem precisar ter fitas no próprio sistema entro e retroar o senhor só me pede um pendrive eu gravo o pendrive e um dia está aqui que é o mesmo que é o mesmo aparelho de DVR que eu entreguei na polícia federal quanto tempo seria instalado foi pedido 30 dias mas eu acho que eu chegando lá eu vou conseguir diminuir esse tempo para 15 dias 10 dias o mais breve possível é do meu interesse cumprir fora isso a casa tem telefone fixo que podem me ligar a qualquer hora e eu vou atender o telefone hoje em dia a gente consegue falar em skype pelo telefone celular ou pode me chamar no skype no computador e eu mostro eu estou aqui na propriedade e tal nos dica provado que eu estou na propriedade como tem esse google maps ele vai ver que a propriedade que eu estou falando ele vai ver que o mesmo lugar bate a paisagem e se precisar eu tenho toda a liberdade de pedir que um oficial de justiça compareça pedir para o meu advogado que vá na justiça e solicite que um oficial de justiça compareça naquele exato momento na minha casa vai atestar para o senhor que eu estou na minha casa eu não tenho esse problema na cidade aqui eu tenho cuidado de usar como seria exatamente o formato que eu vou fazer mais para baixo e para baixo da frente aqui seria a ponta que ele fica fixo aí no caso está além porque tem interno mas assim exatamente essa visão que inclusive eu gostei disso mas rigorosamente falando a possibilidade pelo próprio celular eu tenho um na minha casa eu tenho acesso pelo celular então vamos fazer a minha sugestão então é a seguinte instalado o senhor vai para lá o senhor vai ficar aqui quando nós instalarmos quando o senhor chegar lá nesse dia é o que eu estou lhe falando eu já tenho câmara instalada lá é preciso já está isso tudo instalado quando o senhor chegar lá não esperar 30 dias nós vamos ter que colocar como o senhor está mediante tornozeleira eletrônica eu aceitaria essa substituição da tornozeleira pelo sistema de câmara mas ela precisa estar lá montada quando o senhor chegar na casa isso já tem que estar instalado e nesse meio termo o senhor vai ficar aqui no controle eu acredito que já existe lá DVR não é isso? não existe lá um sistema de câmara isso já existe já existe que faz gravação de contempo eu posso mandar instalar hoje o DVR sim e trocar as câmaras para ficar mais para ficar um sistema mais fácil para acessar a partir de amanhã aí tudo bem são duas coisas diferentes não dá para chegar a pessoa daqui 30 dias você tem que montar chegar lá e já tem que se apresentar aqui já fazer uma comunicação é que existem duas coisas diferentes uma coisa é a filmagem para o DVR em que digamos assim o arquivo com toda a imagem gravada vai ficar disponível aqui no processo aqui na décima vara e aí periodicamente ele vai alimentando os novos arquivos de imagem o outro formato adicional que você está se propondo é que além disso ainda vai haver o controle remoto ao vivo e imediato em tempo real que vai ser uma segunda garantia extra fora isso o DVR só aguarda imagens por 30 dias a cada 30 dias eu vou fazer um backup do DVR e vou mandar um pendrive para que a sua excelência tenha o 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 providencio a instalação do DVR no máximo hoje é terço até sexta-feira e troco todas as câmaras porque tem câmara que não tem visão noturna tudo no máximo em 10 dias então a minha sugestão seria quando o senhor chegar lá o senhor tem que se apresentar aqui vamos ver Jânio aqui nós temos um sistema de segurança de câmeras talvez não vai se ajudar segurança aí é útil não quando a gente chegar amanhã já já me permite uma sugestão chegar assim nós marcarmos me parece eu estou começando aqui com a Raquel inclusive ela está me tratando da questão da casa uma solução do meio Lúcio da própria casa dele na capital que tudo isso que Vossa Excelência viu é sistema Vossa Excelência ficaria com um app exclusivo instalado no próprio celular a casa dele em São Paulo Lúcio chegaria até lá de lá organizaria que fosse feito um serviço lá embaixo e só sairia de lá aí o senhor vai ter ali um monitoramento muito pior porque lá a entrada sair não é extremamente esqueci pode ser feito isso pode ser feito em paz o que pode ser feito e essa sim o senhor vai ter acesso a todos os dependentes da casa já deixou agora aqui consignado para Vossa Excelência do Ministério Público os acessos às câmaras da minha casa é São Paulo ou seja o senhor eu chegando lá vai me ver para ter todo o acesso e só saio de São Paulo para me dirigir a cidade de Vargem Grande do Sul quando estiver todo o sistema instalado em Vargem Grande do Sul pronto você vai ficar em São Paulo e tem câmera lá é isso que eu gostei da Vossa Excelência você vai ter acesso muito além daquilo que é o tempo real é o tempo real vamos colocar aí Jânio como é que a gente tem quando a gente pode fazer isso pessoalmente porque nós estamos entrando no recesso nós estamos a segurança leva com os olhos para fazer essa manipulação de lá para as precisões o Ministério Público pode fazer isso durante o recesso porque vai precisar de alguma apreciação pelo pedido pelo juiz não eu só vou certificar onde é que ele chegou certifico eu me apresentei é mas é de São Paulo juiz São Paulo eu vou chegar na minha casa o senhor já vai ter uma imagem minha é alguém faz um print ali na hora da vara não sei eu só vou deixar para segurar eu só vou o vice-promponista o vice-promponista e o tem servidor aqui aqui na vara já nós já dois eles só para ver o momento que ele chegar nós vamos ter servidores na vara durante o recesso então esses servidores poderão ficar com essa atribuição agora para saber como chegar a vara tem que nos informar a senha o link isso você já pede pode deixar ou passar imediatamente quando você não tiver o acesso é necessário da eficácia não temos formos ali nós precisamos saber no momento que ele chegar lá começar a certificar que ele está provisoriamente lá eu já vi agora nesse momento isso aqui é agora ao vivo certo então o que eu faria quando o sistema na cidade de Vargem Rio do Sul estivesse pronto o que eu faria eu avisaria ao juiz de plantão e ao NPF e eu estou saindo de São Paulo no horário tal chegarei na comarca de Vargem Rio do Sul no horário tal que o sistema já está instalado que o login do NPF e a senha é tal que o login do juízo e a senha é outro e que é e que é e que é vou chegar na cidade em São Paulo em São Paulo e chegar na cidade na hora calma não precisa nem plantão aqui vamos fazer tudo pela vara aqui porque vai ter funcionário normal trabalhando aqui durante o recesso vamos fazer tudo pela via mesmo você plantonista em janeiro por sete dias então já faço as duas coisas então vamos colocar então para que haja como os senhores estão entendendo para que haja prisão domiciliar efetiva aí vamos para outro ponto aqui que é uma lista de pessoas que irão endereço consegue ditar interesse total e fala para endereço completo lá de São Paulo rua Guadalupe Guadalupe isso Guadalupe não é né Guadalupe é Guadalupe não é Guadalupe não Guadalupe é mesmo número 54 Jardim América São Paulo capital vai São Paulo capital fazer a lista das pessoas José Geraldo Costa quem é para poder autorizar quem são essas pessoas José Geraldo Costa é um amigo meu da cidade há muitos anos e é ele é meio primo meu mas não é primo direto é consanguíneo mas é muito longe entendeu então não é nem não chega nem a ser 4 graus concorda com esse nome doutor é um amigo não é parente se o senhor puser o nome dele no google você vai ver que ele é membro da maçonaria é 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 mas a lista de parentes quem não é parente Rafael Isidoro quem é é é é meu vizinho que é a pessoa que cuida dessa parte de eletrônica toda da casa José Ricardo Buose é a pessoa que é mais minha amiga da cidade bem eu acho que a gente deve nesse primeiro momento colocar só os parentes no segundo momento os parentes nem pediram para mim alentar é é é é que o acordo estabelece eu tenho direito a 15 visitas sem ser parentes é ele menciona o seguinte parentes parentes até o quarto grau profissionais de saúde advogados constituídos e pessoas estabelecidas em uma lista de até 15 nomes isso aí é o extra sem contar os parentes isso é em pessoas então ele está colocando quantas pessoas aqui tem nove pessoas é está dentro do acordo está dentro do acordo Luciano Carril é o cara que cuida do meu barreiro na cidade eu tenho um barreiro que extrai barro para vender barro para cerâmica então é uma pessoa que eu preciso receber às vezes para saber eu não posso sair da casa entendeu eu não posso fazer nada fora da casa então quem tiver que me trazer informação tem que entrar dentro da casa Norberto Castro Vejo meu vizinho de frente Lucas Ranzan é o cara que cuida da minha fazenda é o aglônomo afora Ranzan apoara Ranzan é o veterinário Glaucio Milani Andrade é meu médico lá na cidade Marcelo Andrade é o irmão dele que joga tênis não tem quadra de tênis na casa eu deixei separado uma pessoa para jogar tênis se o senhor me soou vou me opor só o José Geraldo Costa e Marcelo Andrade porque são só amigos por enquanto depois a gente vou tirar esses dois o vizinho eu sei que é difícil o vizinho nesse primeiro momento eu queria só para o senhor o seguinte que não sobrou o José Geraldo Costa porque ele é muito amigo meu e é quase como se fosse parente nesse momento tal, tudo passa passa e depois até fevereiro é, até fevereiro e a gente coloca amigos senão vai ficar uma festa a sua casa lá muita gente não vai porque eu não vou deixar entrar tudo de volta vizinho tu não tem como controlar é um vizinho Rafael Isidoro ficaria José Ricardo Bozzi Luciano Carril Norberto o senhor tem outro médico? não tem? porque eu não vou entrar para poder mais mas o médico está fora daqui o médico já está é, mas é só se for tratamento médico do colaborador então se for médico ele tem que informar o juiz eu vou informar o senhor por exemplo eu tenho uma série para fazer cirurgia de hemoróide que eu já tenho a solicitação aqui as solicitações o senhor vai receber exatamente essa imagem o senhor vai mandar as fotografias deles todos vão tirar as fotografias para a gente saber quem são essas entendi então a gente vai tirar por enquanto José Geraldo Costa e o Marcelo Andrade que são sua amiga certo? os outros estão relacionados com o senhor vamos subir aqui a cláusula essa que estabelece o cumprimento de pena calma aí é a cláusula é essa é a quarta inciso 2 a 3 é só por enquanto para tirar os amigos por enquanto B3 perdão B3 B3 aí os parentes estão autorizados nós precisamos saber quem são os parentes é só até o quarto grau é bom mandar a lista o senhor deve mandar essa lista o parentes para saber quem entrou até o quarto grau já que nós temos uma fiscalização aqui precisa saber quem entrou lá eu pergunto para termos um para fora isso vamos colocar aqui vamos ver então eu vou dar uma decisão dizendo aqui defiro em parte eu já vou passar já para o senhor estou deferindo o pedido que eu estou aqui do MPF com as seguintes ressalvas isso aqui é a discussão ainda a gente pode colocar isso como discussão então coloca a discussão para cima da ata e a deliberação para baixo puxa aí está tudo gravado vamos fazer o objetivo já jogar então vamos fazer o outro a primeira essa aula primeiro eu tenho que eu tenho que como eu estou falando eu tenho o óbice jurídico dos dois mandatos de prisão aí nós vamos eu vou ter que revogar esses mandatos de prisão ou não converte em domiciliar por sorte esses dois estão ligados na minha aqui não tem nenhum esse sem dúvida vamos colocar um bar Doutor, vamos agora para o canvá Antes de colocar os outros Quem que vai acompanhá-lo nessa viagem? Qual foi o dia que ele vai viajar? Amanhã? Hoje? Hoje mesmo 17h50 É aí o senhor tem como Comunicar o trajeto todo? Tem, eu tenho Vai mais alguém com ele? Lúcio, a gente precisa definir na verdade Posso pedir por Segura assim comigo O William Seria interessante A localização dele Mas senhor, eu acho que eu arrumei um jeito até melhor Eu tenho condição de pôr as câmaras Hoje na Casa da Baixa Aqui, olha Se o senhor autorizar Se o senhor chegar, o senhor tem que se apresentar Eu vou me apresentar porque a gente é clara Já estão fazendo isso? Não Então, o meu cunhado Trabalha com a área de internet Então, o que eu faria com o senhor? Eu vou deixar a senha de usuário E a senha Do nome de usuário E a senha da minha casa de São Paulo E além disso Vou para a barra e já vou instalar hoje Essas câmaras aqui Que são móveis E além de tudo Eu ainda vou instalar toda a paridade fixa De enviar para o senhor em 10 dias Toda a paridade fixa Ou seja, o senhor fica 150% Certo Eu só vou fazer uma ressalva aqui Uma observação Eu fiz contato com Daqui com a Polícia Federal E eles têm dificuldade de acompanhá-los O certo seria alguém acompanhá-los Não, o senhor e o senhor Eles não têm condições Porque senão o senhor tem que entrar Na programação da Polícia Federal Para acompanhá-los Os senhores estão de acordo Que ele é dispensado Mas aí nós temos que ter Um monitoramento Durante esse deslocamento Ele pode mandar Deslocamento Monitorado A localização dele Até chegar Eu posso fazer o seguinte, doutor Só uma pergunta Tem para deslocamento Ou acompanhá-los Até o aeroporto Até a casa dele Se for um advogado Para acompanhá-los Acompanhá-los Enviar a localização Para alguém da vara Qual que eu posso fazer Se o senhor autorizar Um advogado acompanhá-los É melhor Porque aí nós temos Que depois ele é cenário Mas isso eu Vindo fazer mais de volta Te deixar lá Ou dormir E voltar mais de volta Entendeu? Um advogado acompanhá-los Vamos combinar aqui A localização Ao longo do percurso Chegando na cidade Lá no local Tira uma foto E envia para a vara também Eu posso representar O próprio juiz na hora Pode chegar Não, mas assim Fica registrado Sábado lá Acompanhado A gente deve ser acompanhado Sábado é hoje Terça-feira O senhor ainda vai escolher Pode escolher depois o nome Pronto, né? Daqui a pouco Colocou o nome Pode botar Ou o doutor Bruno Ou o doutor Vitor Ele já falou O doutor Bruno Vai tirar o paro ímpar aí Então os senhores têm essa missão Eu sei que não é a missão de advogado A gente não querendo viabilizar tudo aqui Independentemente do que ser advogado Então esse é o primeiro ponto É Isso é de uma hora A senha da Casa de São Paulo É Primeiro eu passo depois, né? Tá É Pra você fazer tudo direitinho Eu não posso mandar até pro WhatsApp Não, não Nem você já consegui nada Essa comunicação Tem que ser 24 horas Liga por dentro Você coloca aí Liga por dentro Perguntando como é que funciona O negócio da câmara móvel Que a gente vai levar pra vaga Fala sério Mas para explicar Não explicar Feito de explicar Como é que funciona Vou explicar, né? Vou gastar preventivo Não parece É, eles estão tentando No recesso inteiro Se o senhor quiser também Eu posso comparecer todo dia A vara lá É Esse negócio de Essa A vara Ah, tem dia a vara É aqui É É melhor fazer direito Porque o juiz lá Tem o ritmo dele Tem a dificuldade dele De cumprir e tal Então, se a gente puder evitar Talvez lá Para que ele possa Fiscalizar Com o oficial de justiça Se houver necessidade Isso a gente pode Isso aí eu vou mandar pra lá Com o oficial de justiça Pra fiscalizar Se houver necessidade Se houver necessidade Pode falar Eu estou à disposição Para dar qualquer explicação Que seja pertinente A quem quer que seja Assim como Semana passada Eu fiz um depoimento Com o delegado Da polícia federal Que solicitou que eu Mandasse documentos Primeiro Eu falei Ó, não tem os documentos aqui Me chegando Eu te mando Ele falou Ó, depois vou precisar Te ouvir Eu falei Ó, aí eu não posso Me deslocar Se vai De autorização Pra dessa Eu vou colocar Mais essa ressalva Tá, doutor É a possibilidade Que você deve Franquear A entrada De um oficial de justiça Se houver necessidade 100% Já estava Até aparecendo Aqui Outra ressalva Franquear a entrada De um oficial de justiça Qualquer mundo Para eventual Para eventual Fiscalização Aí aqui Eu vou mandar A carta precatória Lá para o juiz Só para essa Atividade dele Investe Expedindo-se Carta precatória Ao juiz De direito De Várzea Grande Vargem Vargem Grande Do sul Do sul Vargem Grande É na fronteira De São Paulo Com Minas E no meu De aqui De um status Deixa eu ver A gente vai fazer essa comunicação mesmo? Chegada, manda, chegou, o domicílio da chegada do domicílio, aí nós precisamos, aí pode ser por WhatsApp, é só passar o contato que eu vou mandar, o diálogo, não é não vai dar um contato aqui, por meio de WhatsApp ou outra forma de comunicação. Então o senhor vai se apresentar nesse domicílio, se o senhor se apresentar hoje, não vai haver interrupção. Certo. Eu vou me apresentar hoje. Vai haver interrupção. A interrupção eu estou falando do cumprimento de pena. Eu chegando lá, vai ser mais ou menos, uma hora, ou uma hora, seis, sete, quantos poucos consigam, seis, seis, vou chegar lá, oito horas, ainda tem gente na vara aqui. Não, vai ter um, vai dar um WhatsApp. O WhatsApp, onde ele tiver, a gente vai fazer. O que tiver, o senhor vai colocar o vídeo, cheguei, estou me apresentando, ela vai certificar. Tá bom, perfeito. Ela vai certificar para dentro dos autos que o senhor se apresentou. Tá, bora, tá? Vai certificar. O terceiro é o outro ponto. É... Agora, quantas pessoas... Vai explicar como é que funciona a câmara que tá em mim, mas não leva na vara. Até o período de geração, não poderá haver visitas... E, amigos... É... 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 É impossível. É impossível estar... Não sendo deferida... Referida a visita... Deixa eu falar aí. Peste dois números aqui, primeiro e último. Tá? Oi. Oi, Déssico. Como é que funciona essa câmara? Eu for deixar em... por enquanto as visitas tem que arranjar uma maneira de identificar essas pessoas quem é Rafael Isidoro? eu vou falar não precisa ser agora não eu vou saber quem é Rafael Isidoro uma imagem, uma fotografia no roteador de internet por enquanto irá os demais estados as foram 130 quantas pessoas tem foto ou alguma coisa deles? imagina então é só ligar no roteador tem 15 dias então estão autorizados aí ela passa a imagem como é que eu vou saber aí ela passa a imagem através do link é isso? devendo apresentar e o link já está escrito na própria câmera dentro do prazo de 15 dias apresentar imagem para fim de certificação só para a gente saber quem entrou lá que é o problema você pede por favor isso aqui está sempre parecendo melhor do que a tornozeleira não é mesmo? não é mesmo? você faz isso por favor é tá bom? ele é vivo eu não tenho dinheiro para comprar a tornozeleira é barata é o problema é o processo tudo é o processo da samba não tem de verificar de olhar na verdade tem que estar lá na vagem será que esse cara vai ter a vagem hoje se eu pagar para ele? eu mando ele lá na vagem para a gente analisar eu pus eu pus aí você manda ele pôr uma no meu escritório e outra no...